Oi gente, boa noite, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu estou aqui participando da maratona Volta às Aulas do Baú de Apliques, tá? Da querida Rô Cedrais. Então, hoje eu vou trazer para vocês um portafone de ouvido, tá? Pensei muito no que eu ia fazer, bolei aqui algumas coisas, mas eu terminei por fazer o portafone de ouvido. Esse cachorrinho eu fiz para a maratona de Fabi Lins. E aí, baseado nesse cachorrinho, eu vou fazer o portafone de ouvido, tá bom? Vai ser com essa esfera aqui, essa bola acrílica, né? Essa é de... 4,5... 4,5 milímetro. A parte de trás, eu já cobri, tá? Para adiantar aqui o vídeo. Já cobri. Estou usando a massa de EVA, tá? Para quem já usou, sabe como é que fica a textura dela. Ela fica bem molinha, bem fofinha. E gostosinha de pegar, tá certo? Já cobri, coloquei cola de lantejoula, tá? Em toda a parte, nessa meia parte aqui da esfera. Cobri a massa, tirei o excesso. Aqui, ela já vem com esse ganchinho. Eu já coloquei a parte do chaveiro, só para adiantar a aulinha e não ficar muito comprido o vídeo, tá bom? E aí, vamos fazer a parte da frente. O jeito que eu cobri a parte de trás, é o mesmo jeito que eu vou cobrir a parte da frente, tá? Essa massinha é a massa de EVA que eu estou utilizando. A textura fica muito boa. Que é a mesma massa que eu utilizei para fazer esse bóton. Que também serve para o Volta às Aulas. Ela fica, ó, maleável. Não fica dura, feito a massa de biscuit. Então, é uma massa muito, muito boa de se trabalhar. Solvei. Vou abrir. Não vou deixar nem muito fina, nem muito grossa. Mas eu vou abrir de modo que dê para cobrir toda a bola, tá? Vou passar a cola de lantejoula. Pode ser cola de silicone também. Adere da mesma forma. Tem gente que gosta de usar cola branca. Para o acrílico, eu gosto de utilizar a cola de lantejoula, tá? Faço nela todinha. Essa parte é a que encaixa. Então, eu não coloco nessa partezinha aqui, ó, de baixo. É só daqui, dessa ondulação para cima. E vou pressionando para baixo, de forma que ela já vai aderindo, sem deixar bolha, tá? Sem deixar entrar ar. Colocando para baixo. Dá uma apertadazinha aqui, ó. E a gente vai tirar o excesso. Pegar uma estequinha aqui. E vocês usam a estequinha que vocês tiverem para a gente tirar o excesso. Lembrando que eu vou tirar o excesso todo. Mas, depois que ela ressecar... Deixa eu só ajustar aqui. A gente vai tirar daquela partezinha mais fina, tá? Então, aqui, pode deixar dessa maneira mesmo. Porque a gente ainda vai ajustar, tá bom? E se a gente deixar assim, ele não vai encaixar lá na parte de trás. Então, a gente vai vir depois que ela der uma ressecadazinha. Ou com essa esteca, ou com o estilete. Fazendo todo o corte aqui, ó. Ao redor, tá bom? Vou deixar aqui. Dando uma leve ressecada para a gente fazer o pulso. Do nosso cachorrinho. Se vocês observarem, eu coloquei aqui alguns apliques. Que são alguns modelos que estão disponíveis lá no site do Baú de Apliques, tá? O endereço do site vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? Vamos fazer o focinho. Deixa eu pegar a calculadora. Eu não pesei nada. Eu vou estar fazendo agora com vocês, tá? Para cobrir, tanto a parte de trás, quanto a parte da frente, não tem uma medida, tá bom? Porque sempre fica o excesso. Deixa eu pegar aqui. 5 gramas. Ih, passou. 5 gramas de massa. Não anotem agora, que eu vou ver se vai dar certo para a orelha. Se eu acho que tá pequeno ainda. Deixa eu ver aqui. Tá pequeno. Eita! Não tem problema não. Vou colocar no mesmo lugar. É a deladeira e super bem. Vamos pegar 6 gramas de massa. Duas vezes, né? 6 gramas. Que é para a orelhinha do nosso cachorro. Na verdade, da nossa cadela. Dá para que eu vou colocar um lacinho nela. 6 gramas de massa. Sova. Faz uma bolinha sem rachadura. Não é uma coxinha, tá? Na verdade, é uma coxinha alongada, né? E a gente dá uma leve achatada. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado da orelha. 6 gramas de massa. 6 gramas de massa. Deixa eu olhar aqui. Ah, eu não acredito. Vamos lá. Se as graminhas de massa. Da mesma forma. E dá uma achatada. E vamos colocar aqui no nosso cachorrinho. Eu estou usando água, tá? Gente, quem me acompanha há um tempo, já está entrando nessa vibe de... Utilizar água para colar, tá? Vou colar aqui. Vamos colar a outra bem aqui. E vamos fazer o focinho. Lembrando que... Estou nem molhando. Ainda vai secar, né? As orelhinhas. Tá, pessoal? Aqui. Vamos fazer o focinho. O focinho. Acho que são 4 graminhas. Dá para fazer o focinho. 4 gramas de massa. O que a gente vai fazer? Dá uma leve enroladazinha. E com o dedo, ó. Do jeito que ela ficar assim. Assim, a gente é chata. Tá vendo? Para ficar essa... Ondulação. Ela vai ficar nesse formato aqui, ó. Que é o focinho... O focinho dele. Assim, ó. Fica parecendo um 8. Tá vendo? A mesma coisa, a água. Eu dei uma exagerada na água. Terminou até que molhou. A minha placa. Aqui, ó. O focinho dele não. O focinho... Dela. Que vai ser uma menina. Aí, tô tirando, né? Do foco de vocês. É o costume. Eu mudei um pouco minha câmera do lugar. Mas é aqui, ó. O focinho dela. Tá? Vamos colocar o nariz. O nariz, acho que é uma grama. Uma grama e meia de massa. Fazer um narizinho. Tá grande. Uma bolinha. Uma pequena rolada aqui. A gente rola. E... Tô colocando tanta água. Que não tá aderindo. Porque eu tô acostumada a usar no biscuit, né? A água no biscuit. Mas na massa de EVA. Acho que é a terceira vez que eu tô usando a massa de EVA. Aí não tá aderindo bem. Porque ela dá uma escorregadazinha. E vamos colocar... Os olhos... A desíguos... Da minha parceira... Fabi Lins, tá? E vai ser os mesmos olhos desse. Só que... De um tamanho maior. Vamos colocar bem. Coloca... E dá uma empurrada. Tá, gente? Deixa eu colocar aqui o outro. Ai, meu Deus. Tá com o celular. Minha gente, vocês desculpem aí. Eu sou muito atrapalhada. Vocês não tem noção disso, não. Pessoal que já tá por aqui já sabe. Que eu sou atrapalha em pessoa. Pronto. Basicamente, está pronta. Está pronto o nosso porta-fone de ouvido. Tá? E aí vai ser os detalhes, né? Do baú de apliques. Lógico. Porque nossa menina intelectual vai voltar às aulas de óculos. Deixa eu ver esse. Ah! Que estilo, né? Mas eu gosto desse. Mas é intelectual. Deixa eu ver o vermelho. Eu acho que eu tenho. Tem vermelho. Desse quadradinho. Tem vermelho. Tem branco. Olha o branco. Ai, o branco. Aí no óculos, ó. Cola de silicone, tá? Eu tô usando da Handicola. Só um pontinho. Até veio muita. Só uso nessa parte do meio, tá, gente? A cola. Aqui, ó. E o charmezinho, né? Porque a menina vai pra escola. Muito linda. Com dois lacinhos. Todos esses itens vocês vão encontrar lá na lojinha do baú de apliques. E vai ficar o link na descrição do vídeo. Assim como o link da lojinha de Fabi, tá? Para os olhos adesivos. Gente, é isso. Tentei fazer uma coisa bem rapidinha mesmo. Aqui é pra colocar os cílios, tá? Mas eu quis mostrar a vocês o óculos, os cílios e as sobrancelhas. Não vou colocar agora porque a massa tá úmida ainda. Aí vai furar. Tá bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham... Ah, esqueci a boquinha dela. Eu, né? Sempre eu. Cachorro sem boca. Eu espero que vocês tenham gostado. Quando secar, a gente vai tirar aquele excesso que eu falei pra vocês. Pra poder encaixar aqui. Ele vai encaixar aqui. Certinho, tá? Aqui são tudo o excesso que a gente precisa tirar. Aí ele vai encaixar aqui, ó. Certinho. E está pronto o nosso porta-fone de ouvidor. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês perguntem. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Deixem seu comentário. Porque eu sempre gosto de estar lendo os comentários carinhosos de vocês, tá? Eu não vou forçar muito porque ainda está molhado. Mas a ideia é essa. Aqui, ó. Um fone de ouvido bem fofinho. E aqui o botão que eu já ensinei também no canal. No vídeo anterior a esse, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.